Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na receita de hoje nós vamos preparar uma dobradinha. Vamos lá com os ingredientes? Aqui eu tenho 500 gramas de feijão branco, tá? Eu deixei ele de molho aproximadamente 5 horas. Aqui eu tenho 1 cebola média picada, 1 colher de sopa de sal, 1 de chardin colorau e 1 de tempero baiano. Aqui eu tenho 500 gramas de costelinha suína fresca, aqui eu tenho 450 gramas de calabresa, 5 dentes de alho, e aqui eu tenho 350 gramas de bucho bovino, aqui eu tenho 2 batatas grandes e 1 cenoura, aqui eu tenho 1 colher bem cheia de banha, e aqui eu tenho meia xícara de coelho. O bucho, eu ferventei ele, tá? 1 colher de sopa de vinagre, depois eu coloquei na pressão e deixei ele por 10 minutos, escorri a água e lavei bem, tá bom? Para passar na panela de pressão, a gente vai colocar a colher de banha, tá? Agora a gente vai colocar a cebola, o alho, vamos dar uma leve dourada, tá? Pessoal, agora a gente vai colocar a costelinha suína, tá? Vou estar colocando o sal, o colorau e o tempero baiano, e um pouco do coentro, tá? Agora a gente vai refogar bem, tá? Nossa costelinha já está refogada, tá? Agora, para adiantar, eu já fervi uma água, e a gente vai colocar até cobrir a costelinha, tá bom? E agora a gente vai colocar a pressão. Quando pegar a pressão, pessoal, a gente conta 10 minutinhos e desliga, tá bom? Então, pessoal, já tirei a pressão, tá? Agora a gente vai estar colocando o bucho, o feijão, a calabresa, e agora, pessoal, a gente vai colocar a água até cobrir todos os ingredientes, tá? E agora a gente vai colocar a pressão, pessoal, e vamos deixar cozinhar mais uns 5 minutinhos, tá bom? O nosso feijão já cozinhou, tá? E agora eu vou estar colocando a batata e a cenoura, tá? Vamos colocar novamente a pressão, quando pegar a pressão, a gente desliga o feijão, tá bom? Ó, pessoal, nossa dobradinha já está pronta. Ó, pessoal, agora eu vou estar colocando essa tigela, tá? Vou mostrar pra vocês como que ficou. E agora, pessoal, pra finalizar, vou estar colocando o coentro em cima, tá? Ó, pessoal, isso foi o resultado, ó. E agora, pessoal, pela melhor hora, né? Ó, pessoal, que maravilha, hein? Pra acompanhar o arrozinho branco, né? Ó. Ó, pessoal, o rosto ficou bem cozido. Tá bem. Ó. Pessoal, muito bom, hein? Passando a sua casa pra vocês vão amar essa receita. Então, o abraço de hoje eu vou estar mandando para Meire Barbosa, do Guarujá. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ó, pessoal, deixe um comentário sobre a receita, tá? Que eu vou estar respondendo todos. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ative o sininho, que assim tiver vídeos novos, o YouTube vai notificar pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um forte abraço.